Bom dia, amada igreja. Feliz sábado. Que todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Amém? Eu estou falando alto porque eu estou muito feliz hoje. Pela primeira vez que eu falo de Deus para esta igreja maravilhosa, meus irmãos, meus queridos irmãos, a minha família. Então por isso eu estou muito empolgado, estou falando alto, estou feliz. E para que esta felicidade aumente mais ainda, para que Deus venha habitar neste lugar mais ainda do que habita, para que nossas orações também tenham muito poder, deveremos botar o joelho no chão, orar e vigiar todos os dias. Amém? Então, irmãos, a felicidade é muito imensa, porque é um privilégio muito grande e um convite desse que Maxwell fez, para que eu passasse a mensagem para a igreja central de Parelhos. Pela primeira vez, eu já tive de falar, de pregar lá em Equador, mas ficou só em Equador mesmo, a igreja fechou. E até hoje, eu não tenho pregado. Eu tenho falado de Jesus para outras pessoas, tenho feito, dado testemunho, mas pregar mesmo, é a primeira vez aqui. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Lucas, capítulo 19. Todo mundo encontrou Lucas 19. A partir do versículo 1. Mas antes, vamos orar o nosso Criador e Redentor, para que ele venha iluminar a nossa mente, para que nós podemos entender a palavra que vai ser transmitida agora por este servo. que ele venha a me fortalecer e a me transformar no servo dele, para que eu possa passar a mensagem e vocês saiam daqui todos preenchidos do poder do Espírito Santo. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui está, Pai querido, a sua palavra aberta neste momento, com todos os seus servos, para que nós estudamos e aprendemos mais ainda, Pai querido, e podemos também, Pai querido, botar em prática, para que nós sejamos seu filho e sempre obediente na sua palavra. Pai querido, também aqui está este caderno de intercessão, que o Senhor sabe todos os nomes, Pai, que está aqui escrito. Que o Senhor venha pôr o seu Santo Espírito no coração de todas essas pessoas, para que elas venham amolecer o seu coração e voltem novamente para te servir. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Eu estou olhando para o relógio e estou achando muito cedo. Hoje as coisas estão passando muito rápido, só a hora que não passa, né? Mas é assim mesmo, quanto mais demorar a hora, mais a nossa vida aumenta também. Estão dizendo aí que o ano está passando muito rápido, o dia está passando muito rápido, mas que seja para aumentar, aumente mais, para que Jesus volte mais rápido, então que os dias passem mais rápido, se for para ser, para adiantar mais a volta de Jesus, que passe. Amém? Amém. O título da pregação de hoje é Zaqueu, o publicano. Diz assim no capítulo 1, versículo, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus, entrando em Jericó, e passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este, um chefe dos publicanos, e era rico. Então a gente viu aqui no versículo 1 do capítulo 19, que Jesus, quando passava por Jericó, lá existia um cidadão por nome de Zaqueu, cobrador de impostos, muito rico, e também muito, vamos dizer assim a palavra desonesto. Zaqueu era um homem desonesto, ele ganhava dinheiro às custas dos outros, ele cobrava impostos e não cobrava impostos leal, ele sempre gostava de tomar as coisas alheias, no caso, ele era um homem desonesto. Então, Jesus, passando aqui no versículo 2, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este homem muito rico, chefe dos publicanos, mas aí vem o versículo de número 3, que diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era rico só no dinheiro, mas era pequenininho. Né? Porque hoje, para ter dinheiro, não precisa ser alto, não precisa ser grande, tem pequenininho, tem alto, tem todo mundo, quem tem de ter dinheiro, tem. Mas, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Não sei o que aqui não relata, se ele queria saber quem era Jesus, que era para se entregar, para se converter, mas, que ele queria conhecer, ele queria, ele queria conhecer Jesus. Amém? Por isso, no versículo 4, diz, e correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, Zaqueu fez o que? Zaqueu procurou uma figueira alta, para que ele subisse, para ver Jesus. não sabia ele que Jesus sabia onde ele estava, que ele estivesse no chão, que ele estivesse dormindo, que ele estivesse em casa, onde ele estivesse. Jesus sabia onde estava Zaqueu. Não precisava que Zaqueu subisse para uma figueira alta. Ali mesmo, Jesus sabe onde está todos nós. Ele conhece nosso coração, conhece nosso pensamento, ele sabe tudo da nossa vida. Então, se Zaqueu subiu, realmente para cima de uma árvore, é porque ele não conhecia Jesus. Amém, irmão? Eles não conheciam. Então, para que Zaqueu passasse a conhecer Jesus, ele achou que subindo para cima de uma árvore ficava mais fácil para Jesus ver a Zaqueu. Nós estávamos aonde? No versículo de número 4, né? Aí o versículo de número 5 diz, E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não escolhe decepções de pessoas, expressões de pessoas. Ele não quer saber quem nós somos, ele não quer saber quem nós, o que a gente pratica, se a gente é fiel, se não é fiel, se a gente não ama ele ainda, ele não quer saber. Não quer saber também se nós somos desonestos, porque Zaqueu era um homem desonesto. Ele disse, hoje convém eu pousar na tua casa. Ele entra no nosso coração se nós aceitar, não quer saber de que jeito está o nosso coração. Ele quer saber que a gente aceite e receba e deixe ele entrar em nosso coração. Para que lá ele possa habitar e fazer morada. Que é para que nós chegamos a uma conclusão que Jesus é o salvador, que Jesus é o o chefe de tudo, é quem nos muda, quem faz mudança em todas as nossas partes que nós de mal que nós temos em nosso corpo. Então, quando Jesus disse e quando Jesus chegou que e quando Jesus chegou aquele lugar olhando para cima não, aqui não. Nós estamos nos seis. e apresentando-se desceu e o recebeu com gozo, recebeu Jesus com alegria. A partir do momento que Zaqueu desceu daquela árvore recebeu Jesus com alegria. Eu não sei se Zaqueu a partir desse momento de receber Jesus com alegria ele já estava sabendo que ali era o rei o rei do universo o homem enviado por Deus para toda a salvação da humanidade aqui nessa terra. e vendo tudo isso murmuraram isso aqui são as pessoas que estavam com Jesus seguidores milhões de pessoas seguindo a Jesus e vendo isto murmuraram dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador quer dizer quer dizer que aquelas pessoas que andavam com Jesus com certeza ainda não sabiam que Jesus veio aqui nessa terra buscar os perdidos e não os salvos porque Jesus eles murmuraram dizendo que Jesus ia ter com um pecador Jesus veio aqui nessa terra buscar quem os perdidos então se ele entrou na casa de Zaqueu é porque ele veio aqui nessa terra para levar os pecadores e não os salvos os salvos já estão salvos e levantando-se Zaqueu disse-lhe ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quadri quadruplicado quatro vezes mais repara a mudança que já vai acontecendo na vida de Zaqueu Zaqueu já começou a mudar porque se você chegar hoje eu não vou dizer parelhas não parelhas é uma cidade pequena não tem muito rico mas se Jesus chegasse a voltar hoje e dissesse só vai se salvar quem dá a metade aos pobres aí meus irmãos aí a história mudava porque nós somos vaidosos pecadores gostamos de dinheiro e todos os irmãos sabem que dinheiro não é a salvação do mundo todos nós sabemos que o dinheiro pode levar nós a perdição dinheiro é bom mas não salva ninguém porque a gente fica logo egoísta já muda o andar a roupa já compra a roupa mais nova já bota um sapato brilhando já deixa de falar com os irmãos esquece o nome dos irmãos chama ô irmão porque não sabe o nome então dinheiro muda muito a vida da gente viu nós somos pessoas que não temos ainda riquezas né só a riqueza espiritual que Deus derrama sobre nós não sabemos como nossa reação seria se chegasse a ficar milionário hoje mas eu tenho certeza que pelos meus colegas que eu conheço a reação não era muito boa não era uma reação que não agradava a Deus porque nós somos pessoas que vem do pecado pessoas que somos egoístas pessoas que tem os olhos como diz o ditado de antigamente maior do que a barriga né então por isso que eu tenho medo de ter dinheiro então vamos prosseguir aqui no versículo nove e disse-lhe jesus hoje veio salvação a esta casa pois também este é filho de abraão tá vendo como jesus é poderoso está vendo como ele é maravilhoso um homem como zaqueu rico um homem que não era essas coisas lá vamos dizer honesto enricou tomando as coisas alheias né e pra honra e glória de nosso senhor jesus cristo está começando a ver a mudança em zaqueu espero aqui neste momento que não tenha nenhum zaqueu eu acho que eu tenho certeza que não tem nenhum zaqueu aqui nessa igreja pelo amor de deus pra começar não tem gente rico né e zaqueu era muito rico mas que seja que nós pronto somos um zaqueu mas um zaqueu que não somos rico mas somos um zaqueu orgulhoso que não abrimos o coração ainda pra jesus que não abrimos a nossa porta pra que ele possa entrar e fazer morada do nosso coração que também não demos ouvido a palavra de deus porque existe gente rico em dinheiro e existe gente rico em orgulho gente rico que não aceita a palavra do senhor que não quer se humilhar o nosso salvador que não quer pôr o joelho no chão e orar temos que orar pelos nossos irmãos pela nossa igreja pelo nosso povo para que jesus faça morada em nosso coração para que ele venha habitar diariamente conosco se a gente vem pra igreja no sábado na quarta e no domingo e não tem uma comunhão com deus no período da semana a gente se afasta dele naquele período então nós temos que ter todos os dias em comunhão com deus louvando e agradecendo mais ainda o seu santo e maravilhoso nome amém igreja para que nós podemos ficar fortes para que a gente possa perdoar os nossos irmãos para que não venha ter intrigas entre os irmãos dentro da igreja e também nem fora da igreja precisamos disso precisamos ser forte precisamos orar precisamos pôr o joelho no chão eu acho muito bonito quando eu vejo tem uma senhora aqui na igreja que quando eu vejo ela passeando passando que eu vejo o joelho dela com duas marcas encalejadas eu digo eu digo essa mulher ela ora essa mulher ela põe o joelho no chão todos os dias porque estão os sinais nos seus joelhos não era quando ela era pequena que ia para a escola que eu estava ali em cima do caroço de milhão é orando ao nosso pai pedindo para que a família dela seja feliz pedindo para que a família dela seja abençoada então devemos pôr isso em prática devemos ter comunhão com Deus todos os dias da semana mas tem irmãos que podem até pensar não, mas eu eu oro todos os dias eu me ajoelho todos os dias mas temos que ter fé temos que orar com fé oração sem fé não vale nada e oração com fé remove montanhas e adventista não é para estar na cabeça que nós não fizemos milagres não que a gente faz milagres também nossos milagres nós fazemos também quer milagre maior do que a gente amanhecer o dia acordar quer milagre maior do que a gente chegar o sábado o santo sábado do Senhor está aqui na igreja se confraternizando com os irmãos tudo isso é milagre tudo isso vem de Deus e para que nós fazemos esse tipo de milagre temos que orar você já pensou se eu passo a semana todinha não oro não faço nada me levanto como um animal quando é no sábado eu vou fazer o que? eu não venho para a igreja não como é que eu venho para a igreja se eu não tive uma comunhão com Deus o inimigo vai logo e diz ah você não orou de manhã não orou quando foi dormir não orou na hora do almoço tu vai ver o que lá simplesmente eu ah não eu não vou não hoje eu estou com preguiça rapaz não vai dar não hoje trabalhei muito ontem fui dormir muito tarde o pequeno grupo terminou não sei que hora eu estava arrumando as cadeiras lá na outra igreja rapaz olha fiquei até 10 horas da noite lá como é que eu vou acordar de 8 é desse jeito que o inimigo bota na nossa consciência se nós não estivermos orando e estivermos também em comunhão com Deus todos os dias vamos a mensagem de novo vamos a mensagem novamente nós paramos no versículo 9 né o versículo 10 diz o seguinte porque o filho do homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos então chegamos a uma conclusão aqui no final deste versículo que o filho do homem morreu na cruz pelos pecadores o pecado foi o caso do seu pai ter mandado o seu único filho para morrer na cruz por nós se o mundo tivesse todo salvo se Adão não tivesse pecado com Eva se eles não tivessem comido do fruto proibido o jardim do Éden era um paraíso não precisava Jesus morrer por nós mas como nosso pai de origem né que se chama Adão e Eva foram os primeiros pecadores aqui na terra foram enganados pelo inimigo pela serpente então por isso que Jesus veio morreu por nós derramou seu sangue por nós para que nos livrasse de todo o pecado mas tem uma coisinha aí que ele não agradou a todo mundo ele agradou a poucas pessoas né se a gente for dar uma volta hoje em Parelha dia de sábado hoje de manhã nem tanto mas a boca da noite aí a gente for somar as pessoas que estão orando louvando engrandecendo o nome de Jesus a gente vai encontrar bem pouquinha gente mas se a gente sair nos bares nas festas sair nesses bairros por aí a gente vai encontrar muita gente muita gente desagradando ao nosso Deus ao nosso Criador eu estive em Mossoró essa semana e tinha um evangelista lá pregando debaixo de um pé de cajueiro não minto num pé de juazeiro o posto de gasolina um posto com um pátio muito grande e tinha um pé de juazeiro ele fez um palanque debaixo do pé de juazeiro fez um pedestal desse de pau de madeira organizou todinho fez um palco fez um círculo de bancos pega um som ela acaba de ralar para debaixo do juazeiro sete horas da noite fala de Jesus até dez ele canta ele prega ele faz tudo chama convida as pessoas convida os caminhoneiros convida todo mundo aí eu estava lá quarta eu não sabia parei naquele posto por acaso não foi por acaso não foi não eu parei porque Jesus me chamou o Espírito Santo disse vai vai para aquele posto que lá tem tem gente falando de teu pai então eu fui cheguei lá estacionei o caminhão chegou um pequenininho do tamanho de Zaqueu bateu na porta opa boa tarde boa tarde hoje a noite tem culto dos caminhoneiros você vai vou pode deixar comigo vou se precisar de algum testemunho você dá eu digo com certeza pode deixar comigo não tem negócio tem muita gente ele disse não sei eu só acho bom que não tem muita gente aí eu fui para lá botei a bíblia debaixo do braço fui para lá cheguei lá deu sete deu sete e meia deu oito tinha quatro caminhoneiros comigo o posto deveria ter uns duzentos tudo tomando banho tudo tomando cerveja outros brincando mas não deram ouvido a palavra de Deus mas ele rasgou e disse se fosse uma festa aqui que tivesse banda tocando mulheres dançando não tinha um dentro do caminhão estava tudo aqui ele não tem medo não ele prega e ele diz a verdade ele não tem medo então fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu vi tal acontecimento um culto debaixo de um pé de cajueiro de juazeiro né um homem desse e ele disse está fazendo cinco anos que eu estou aqui você imaginou um negócio desse cinco anos o cara está lá debaixo de um pé de juazeiro sábados e quartas pregando cada dia vem um motorista diferente não é aqueles motoristas todo dia um só não um dia tem um de um país outro dia tem outro de um estado outro dia tem outro de outro estado e lá se vai e assim vai porque eu imaginando assim como é que um cidadão desse prega o evangelho para tanta gente no mundo porque cada dia tem uma pessoa diferente se ele pregasse para mim todos os dias não é para cada dia tem caminhoneiro diferente no pátio do posto então ele está levando a mensagem ao mundo através nenhuma igreja é uma igreja porque a igreja somos nós né mas eu fiquei muito admirado com aquilo porque faz trinta anos que eu ando em caminhão e foi a primeira vez que eu vi mas para a honra e glória do nosso senhor jesus cristo o nome dele é engrandecido e é louvado no mundo inteiro né então eu como caminhoneiro como filho de deus creio que sou convertido porque aonde eu chego eu falo dele para a honra e glória do nosso senhor jesus cristo eu estou tentando guardar os mandamentos que ele nos ensina para que venha mais discípulos como esse para que venham mais evangelistas como esse lá de mossoró para que nós podemos apressar mais a volta do nosso jesus porque este mundo aqui está perdido a gente não aguenta mais viver aqui a qualquer momento a gente pode ser interrompido por marginais por pessoas que vivem no mundo das drogas pessoas que dependem do vício tem que roubar para poder manter aquele vício né então a igreja de deus convida desse tipo de pessoas essas pessoas que tem coragem de falar pessoas que tem coragem de pregar o nome de jesus para as outras pessoas que sejam pessoas de outras demoninações pessoas que não conhecem ainda pessoas ignorantes mas que sejam plantadas a palavra num pátio num posto daquele ele deve ter falado para mais de duzentas pessoas só foram cinco ou seis ouvir de perto mas ele plantou ele deixou que alguém ouvisse porque eu creio na palavra de deus que ninguém fechou os ouvidos para não ouvir a voz daquele rapaz eu creio que todo mundo mesmo dentro da cabine do caminhão ficou atento porque ele estava falando de uma pessoa maravilhosa de um homem do nosso criador do nosso pai ele estava falando de uma pessoa que é o salvador do mundo ele estava falando de uma pessoa que vem nos resgatar para levar nós para o céu minha gente eu creio na palavra de deus eu creio que todo mundo escutou não foi lá prestigiar a ele ficar lá conosco falar de deus mas ele todo mundo escutou e o que vale a gente plantar a palavra de deus e todo mundo medita e chega uma ocasião que ele plantou e vai ser colhida em nome de jesus amém então minha gente eu com cinquenta e dois anos nunca tinha visto mas creio eu que é jesus que está se apressando para voltar que está botando o povo no mundo para falar da palavra dele para orientar as pessoas que estão neste mundo perdido aí as profecias dizem que jesus está breve só não entende quem não quer só quem não entenda quem não vê as coisas que estão acontecendo no mundo tem coisa ruim tem tem maldade tem mas tem coisas boas também tem pessoas evangelizando pessoas falando se preocupando com os irmãos para nós não sermos egoístas querer ir para o céu sozinho a gente quer ir para o céu todos juntos amém então então irmãos eu fiquei muito feliz neste momento de ter a oportunidade de passar essa mensagem para vocês para que deus venha fazer mais discípulos nessa igreja para que nós podemos superlotar ela novamente foram divididos tem gente aqui que está até com saudade das coleguinhas que estão lá na outra igreja os colegas que estão lá estou com saudade de martim viu fabio estou com saudade de martim já mas nada não quando a gente quiser a gente vai visitar ele lá ou na casa dele mas que repartiu a igreja porque aqui não cabia mais mas para honra e glória do nosso senhor Jesus Cristo nós vamos superlotar ela de novo vamos deixar ela bem cheinha que deus seja louvado em nome de jesus amém